Fala jovem, eê, só na glória? Então bora pra mais um vídeo no canal, parte 3 já galerinha, cê tá maluco, já gravei conteúdo pra caramba pra vocês e eu ainda não saí dessa parte aqui, acredite se cê quiser ou não, um carro mais louco que o outro, tô registrando tudo aqui pra vocês daquele jeitão, então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todo, por dessa forma cê vai ser lembrado assim que tiver vídeo novo no canal. E galera, o rolêzinho tá como? Naquele modelo, vai vendo? Vai começar logo assim, pra não ter erro. Ó o bravo aí, ó. É, lá com a meca do homem. Fala minha joia. Hoje, galerinha, aí tá? Estilo! Veloz Furiosa aí, ó. Supra com o motorzão 2JZ. Tem uma, entre asas, uma matéria exclusiva no canal dele aqui, ó. Chique, hein, mano? Olha lá o bravo lá gravando. E aí, jovem? Não pegue, né, velho? Ah, tem jeito, o biote tá aí todo, esquece. Dá licença. Top, hein, mano? Infelizmente, no dia que eu fui gravar a matéria exclusiva dele, a gasolina acabou e deu ruim. Chique, daqui a pouco eu tiro uma foto. Agora vamos no rolêzinho. Pensa. Vamos embora. Você vai falar, não, beleza. Veloz Furiosa ali, tá? E aqui, agora? Aqui dá um fotão mesmo, hein, mano? Vou tirar uma foto aqui, galera. Vai acompanhando o vídeo aí. E aí, jovem, só na glória? Ó, meu querido. É da hora? Você é louco. É logo a duas civiqueiras dando um tapa na cara do biote. Ó. 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 Ó, caraca, doido. Naquele modelo. Top. Louco, mano. Tremesa? E aí? Ó. 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 right. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ae, livraram agora um pouquinho o Suprão. É top demais galera, esse 2JZ aí é insano. E aí, já firme? Dá um salvinho no bravo aí. Ae, livraram agora um pouquinho o Suprão. E vamos aí galera, mão de boinha, essa veirinha muito louca. Ali eu já filmei. E agora vai pra cá, ó. Passando rápido pelos carros galera, pra poder capturar todos os carros, demorou? Só daquele jeitão. Rapidão e macho, criuzinho. Dá um salve também na galera sempre, né mano? Ó o Bill aí. E aí, firme? E ó, ó a máquina do homem agora, galerinha. Na carretinha aqui, ó. Nossa, agora ficou chique, hein mano? Olha que louco, velho. Da hora. Você que teve a ideia, mano? Ou você vinha em outro lugar? Na verdade eu não tinha visto, tipo, lá fora, tá ligado? As plataformas que os caras fazem pra levar as Ferrari, levar os carros. Aí eu falei, mano, por que tu não passa um bagulho desse na ar e monta loja? Cê é louco, cachorro. Top, mano. Parabéns, hein? Da hora, hein? Maluco. Beleza? Aí, ó. E os acessórios, galerinha. Chique. Só vamos, bebê. Vamos devagarzinho. BM, Mecha. Esse, o gol foi indo embora. Da hora. Aquela Mecha monstro aqui, que não vai tirar aquela foto, né? De lei. Cara, olha o rapaz do som, mano. Cara. Olha ele aí, ó. O dono da Bemona muito louco ali, ó. E aí, jovem? Da hora. Quis atropelar vocês. Cê tá só no ar congenado ali, geladinho. E aí, ó. Da hora. Um pouco longe do calor, né? É, cê é louco. Aqui não tem como. Mas hoje ainda tá mais suave. Tá cabrezinho ainda. Aham. Da hora, mas parabéns, né, mano? Bora. É nóis, meu truto. De novo, né? É, não tem jeito. Não é tatube, pai. Cê tá ligado. Aí, ó. Salveiro na... Caraca, olha o chevetinho. Não, vai lá no chevetinho. Porra. Olha o motorzão. Deixa saber, louco. Rapaz. Nossa, louco demais, hein? Agora vamos ali na... Na cheveteira. Revistaram a minha cheveteira, hein? No contrário. Ah, olha aí as rodas desse carro. Que louco, mano. Da hora. E tem um chevetinho ali também, ó. Chique, hein? Olha lá, ó. Chafrola chevette 1974. E aí, Jó? Firme? Da hora de vocês aqui? Da hora. Ah, então é ela. Eu falei, cara, eu já sigo esse carro. Já não sigo? É, da hora. Primeiro? Valeu, galera. Dá um salvinho, pô. Fala no Instagram. Vigiveteira. Segue lá. É, aí sim. Valeu. E ela fez o detalhe do chevetinho aqui de rosa. Você viu que da hora? Chique, hein, mano? Tá, ó. A cheveteira é monstra, mano. Vambora, galerinha. Onde eu tava? Eu tava aqui, né? Então vamos marcha. Aqui já filmei uma vez. Só bora. Corsinha. Outro corsinha muito louco aqui. Coletinha no Nardo Grey. Chevetão vendendo, ó. No precinho, daquele jeito. Só chamar o Fernando aí, ó. 9473-2507. Chama no chevetinho, bebê. Corsinha muito louco. Aí é o bravo aí, ó. Pensei que não é reconhecer o viote, caralho. Aí, ó. Esse é o bravo, hein, galera. Nos corsa. O bravo é esse daqui, ó. É, não é, cara. Você tá ligado. Esquece. Da hora, mano. Valeu. Deus abençoe, mano. Vambora. Ó o outro monstro aí que tava com nós aí, ó. Torrando no sol. E aí, jovem? Só na glória? E aí, da hora? Só na paz. Vamos torrar hoje? Não, não tem jeito. Viote atricou aqui, ó. Ih, não pode falar não, cara. Isso não dá ruim. É nóis, pai? Tamo junto. É nóis. Aí, ó. Goletinha quadrada do Orbital. Chique. Vambora, galera. De boa. E aí, jovens. Firmeza? Da hora? Da hora? Paraty muito louco aqui, mano. Esse pá é o mano da Paraty lá, hein? Será? É firme? Ele grava os vídeos da hora, mano. Falando uns bagulhos muito loucos. Já usei algum... Firmeza? Da hora? Polinho no teto solar? Firme? Tem uma despesa lá atrás. Olha a lanterinha lá. Vamos lá. É o Instagram seu aqui? Esse arroba aqui? Não, não. Qual que é o seu? Não. Não tem? Não tem. Fechou. E esse aqui é do... Que tá aqui? Arroba, save, tem polo ali? Não, aqui são dois grupos de polo aqui. Ah, tá. Fechou. O Polo 011 e o Silvio Polo. Fechou. Aí, ó. Tem que tomar cuidado aqui. E aí, jovem? Firme? Caraca. Louco, hein, mano? Top, hein, jovem? Tá montando em diferentinha. Nossa, ficou muito louco, caralho. Chique. Você é da de São Paulo aqui mesmo? Sim. Da hora. Tem a galera de longe aqui, mano. Do Rio Lindóia, longe, hein? Da hora, mano. Valeu. Valeu. Sim. Bora. E aí, jovem? E aí, jovem? Beleza. Beleza? Ele é famoso. Da hora? Eu não. Esse é famoso. Aí, galera. Top, né, mano? Essas labaretas de fogo monstro desse carro, mano. Que chique, cara. Que chique. Que chique. Aí sim. Caraca, cara. Ficou louco, hein, mano? Você é louco? Chique demais, cara. Isso que é da hora, né, galera? Olha que chique. Top, hein, jovem? Parabéns, hein, mano? Da hora demais, hein? Aí, valendo. Consegui ligar tudo aí, ó. E aí, jovem? E aí, jovem? Obrigadão mais uma vez. Tamo junto. Parabéns aí pelos upgrades. Valeu, você? Da hora. E aí, jovem? Valeu, hein? Esse aqui é monstro, hein, mano? Da hora, hein? Parabéns, hein? A pergunta é, será que dá racha com o do Fiote ali, 2014? Do tiozão, só que não, né, mano? É, tô fora. É, não, galera. Valeu. É, vambora. E aí, jovem? Só na glória? Da hora. Já dá um salvinho, pô. Dá um salvinho. Fala o Instagram, fala o Instagram. É, o Wesley Logueira lá. Fechou. Não, é que, cara, é muito vídeo. Eu já tô no terceiro vídeo, mano. É o do Celtinha lá, 1.8. Você se lembra? Porra, caraca. Aí sim, mano. Da hora, valeu. Você é louco, mano. O Celtinha.8 dele é muito louco, galera. Monstro, hein? Aqui dá aquela foto, né? Não tem jeito. Olha a foto, olha a foto. É uma fotinha rapidão. Ah, não deu. Não deu, não deu, né, jovem? Não deu, não deu, não deu. Tem que gritar assim, ô, capa pro YouTube. Aí vai bom. Não, grita assim, ó. Ó o gelo, ó o gelo, ó o gelo. É, só deixa eu tirar uma fotinha. Louca, né, galera? Aí, ó. Rapaz, o maluco é brabo mesmo, hein? Vai ficar chique, hein, mano? Eita, mas fica a largura disso aqui, mano. Fala, jovem. Fala, jovem. Dá hora só na glória, né? E aí, jovens? Firmeza? Só cozinhando no sol, né, mano? Você tá maluco. E aí, já, firme? E a chuva tá vindo ali com o quê? Com força. Só chuva de glória. Bora. Beleza? Aqui eu filmei essa fileira? Filmei, filmei. Vou enfrentar mais uma fileira aqui, galera. Encerra esse vídeo pra vocês, demorou? Então vambora. Agora tô comendo o som ali, ó. Tem que ficar ligeiro pra não pegar direitos autorais, senão acaba com o meu vídeo. Aí. Suprema, Golf Club. Aí, ó. Muito louca. Aqui tá tendo som, no quartinho. Sonatão, muito louco. Ó. Se liga no astrão chique, hein? Gol G2, BLG. Também esse pá já filmei. Duas portas. Quatro portas, quer dizer. Gol Fon, mano. Foi eu que tirei foto no começo. Esse pá foi, hein? Vambora, galerinha. Devagarzinho, pegar mais essa fileira aqui, ó. Santana, Naquanto, Mecânica, Redentor. Essa roda é muito louca. Foi da Paraty que eu filmei lá. Chique. Aí, será que é o... Gol Bola do Brabo? Não, não. Tá rebaixado, já. Vambora. Ó. Ixi, aqui, se chover, manhou. Coisa que tem coisa. Ó, o senhor. É. Essa é a ida de escape da Brasília. Tá com os pessoal aqui, ó. Da hora. E aí, o casinho conversível? Cruzes. Caraca. E aí, já? Fiquei mesmo? Já dá um salve pro canal aí já, pra galerinha. Hã? Fala o seu Instagram. Não, meu Instagram é o Rússimo.ergrito mesmo. Aí, da hora. Chama. É muito difícil. Já aqui. Louca, irmão. Beleza? Da hora? Isso que é tão chique também. Cruzes. Cruzes. Ixi, a chuva tá vindo com força, hein? Não é ele, não. Não é ele, não. Firmeza? Da hora? É, da hora. Epa, tamo junto. E a galerinha aí? Só na glória? E aí? E suave? E aí, jovem? Firme? Da hora? E a chuva vai vir com força ou não? Não é nada. Cê tá doido. E ainda tô começando a gravar, hein, jovem? Ó o tanto de carro. Esse aí, jovem. E bom, jovens. Esse foi mais um vídeo aí. Se você gostou, então, prela. Chuvando só aqui. Já deixa o likezão aí nesse vídeo. Comenta, ó. Se liga. Ó. Cê tá doido. Do lado aqui vai tá aparecendo pra vocês um vídeo e uma playlist. Não deixe de conferir. Todo dia tem vídeo novo. É só vídeozão top, galerinha. Deixa o like, comenta e compartilha. Tamo junto, valeu. Fui. Até o próximo vídeo.